Você é MEI e tá com dificuldade de fechar vendas pelo Instagram? Quer aprender a usar todo o potencial dessa ferramenta? Então fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje vamos descobrir como o Instagram pode ajudar você a expandir seu negócio e alcançar novos horizontes. Meu nome é Félix Caldeiraro e aqui no canal do Sebrae Paraná você encontra conteúdo sobre empreendedorismo toda terça às 11 horas. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais, o Instagram não é apenas uma rede social, é um mercado global onde cada postagem tem o poder de gerar desejo, sentimento de pertencimento e claro, muitas vendas. Para negócios de todos os tamanhos, o Instagram oferece uma janela para o mundo. Pequenas empresas encontram aqui um palco para mostrar seus produtos únicos, construir comunidades leais e contar suas histórias. Este não é apenas um espaço para vender, mas um lugar para encantar, inspirar e criar conexões que vão além do produto. O Instagram tem o poder de nivelar o campo de jogo, permitindo que pequenos negócios compitam lado a lado com os gigantes do mercado. Então, como você pode aproveitar esse incrível potencial para o seu negócio? Bora descobrir como transformar seu perfil no Instagram em uma poderosa ferramenta de vendas? Vamos lá! A primeira dica é focar no conteúdo. No Instagram, o que reina é o conteúdo? Esta rede não é apenas um espaço para compartilhar fotos e vídeos, é uma vitrine onde cada imagem e cada vídeo pode contar uma história e comunicar a essência do seu negócio. Um conteúdo de alta qualidade não só chama a atenção, mas também comunica valor, cuidado e profissionalismo. Essa qualidade pode ser o que vai fazer o seu público te seguir e interagir com sua página e não somente seguir rolando a tela. E quando falamos de qualidade de conteúdo, não estamos falando apenas de fotos bem tiradas e vídeos bem gravados, mas principalmente de mensagens que educam, entretêm e conectam. Dicas rápidas, tutoriais passo a passo e bastidores da sua marca constroem uma relação de confiança e afeto com o seu público. Imagine, por exemplo, ensinar seus seguidores a usar seus produtos de maneira correta para aproveitar todo o potencial dele. Ou ainda, de uma forma que ele ainda não pensou, resolvendo um problema que seu cliente não fazia ideia que era possível. Este tipo de conteúdo não só enriquece a experiência do usuário, mas amplia o valor percebido do que você oferece. A segunda dica é interagir com seus seguidores. No Insta, cada interação é uma oportunidade para fortalecer relacionamentos. Mas como exatamente você pode cultivar uma comunidade fiel e engajada aqui? Responder comentários não é apenas uma cortesia, é uma estratégia essencial para mostrar que há uma pessoa real por trás da sua marca. Cada resposta é uma chance de mostrar sua personalidade, seu compromisso, seu respeito pelo consumidor e, claro, criar uma relação. Seja respondendo dúvidas, agradecendo elogios ou até mesmo lidando com críticas. Cada interação ajuda a construir uma base sólida de confiança e lealdade. Por exemplo, você pode realizar uma live de perguntas e respostas ou abrir uma caixinha de perguntas para responder as dúvidas e objeções que seus clientes possivelmente possam ter. Você também pode postar os depoimentos e interações, demonstrando como o seu produto está sendo relevante na vida dos seus clientes. Esse tipo de ação não apenas valoriza o seu seguidor, como também promove um sentimento de inclusão e pertencimento, garantindo aquele bom e velho marketing boca a boca que a gente tanto gosta. Outra dica ao responder um comentário é, além de solucionar a dúvida do seu cliente, aproveitar para fazer uma pergunta também. Imagine que seu cliente pergunte se o seu produto é orgânico. Uma boa resposta neste caso seria a seguinte. Sim, nós só trabalhamos com produtos 100% orgânicos. Você já experimentou algum produto orgânico antes? Isso fará com que o seu cliente leia a sua resposta e insira mais um comentário para responder a sua pergunta, aumentando tanto o contato com o seu cliente, como o engajamento da sua página. Por isso, invista tempo para interagir com autenticidade com seus seguidores. Nada de Ctrl-C, Ctrl-V, ok? Desta forma, você transforma seus seguidores em clientes e defensores da sua marca. A terceira dica é fazer parcerias. Em qualquer rede social, a colaboração é uma chave para o sucesso. Trabalhar com influenciadores e outras marcas não só expande o seu alcance, mas também adiciona credibilidade à sua presença na plataforma. Ao escolher um influenciador certo, você coloca sua marca diante de um público novo, engajado e já confiante naquela pessoa. Não se trata apenas de alcance, mas de confiança transferida. Quando um influenciador compartilha os valores da sua marca, fala bem do seu produto, seu impacto é muito potencializado. Por isso, é importante procurar influenciadores que não apenas tenham um grande número de seguidores, mas que também estejam alinhados com seus valores, objetivos e missão. Ou seja, não faz sentido contratar um influencer de futebol para falar da sua marca de surf, por mais que seja um público de esportes. São pessoas que têm e buscam estilos de vida diferentes. Colaborar com marcas que complementam a sua também pode ser extremamente benéfico. Essas parcerias podem levar a campanhas cruzadas que beneficiam ambas as partes, combinando audiências e aumentando a visibilidade. Imagine uma série de posts colaborativos ou as famosas collabs, onde você e uma marca de café criam conteúdos juntos, falando dos modelos ideais de caneca para cada tipo de café ou uma situação inusitada envolvendo os dois produtos. Você promove o café deles, eles promovem suas canecas e ambos compartilham valores de amor ao café. É uma situação ganha-ganha que cria histórias envolventes e oportunidades de venda. Em um mundo onde o conteúdo é rei, as colaborações são a rainha, trazendo novas narrativas e agregando características para a sua marca. Lembre-se, o sucesso dessas parcerias depende de alinhamento de valores, autenticidade e uma clara comunicação de objetivos comuns. A quarta dica é utilizar o Instagram Shopping. Agora vamos falar das possibilidades que só o Instagram pode te dar. Se você tem um site de vendas, o Instagram Shopping é uma ferramenta incrível. Ela permite marcar produtos nas suas fotos e stories, direcionando seus seguidores diretamente para a página de compra. Para começar, você precisa ter uma conta comercial no Instagram e um catálogo de produtos vinculado através do Facebook Shopping ou de um arquivo de dados no gerenciador de comércio. Deixamos um link aqui na descrição explicando como criar esse catálogo e também um vídeo sobre o Facebook Marketplace. Certifique-se também de que seus produtos estão em conformidade com as diretrizes de comércio da plataforma e que sua conta foi aprovada para compras no Instagram. Uma vez que seu catálogo está ativo, você pode começar a marcar produtos diretamente nas suas fotos e stories. Isso é como adicionar uma etiqueta virtual que, quando tocada, mostra detalhes como o nome do produto, o preço e um link que leva diretamente à sua página de compra. Posts de feed ou stories, ao postar uma imagem, você pode adicionar até 5 tags de produtos por imagem ou 20 por carrossel. Isso torna suas postagens compráveis, permitindo que seguidores cliquem e sejam levados diretamente para seu site de vendas para completar uma compra. Os benefícios do Instagram Shopping são muitos. Além de reduzir as etapas de compra, aumentando as vendas, com a tag de produto, seus itens podem aparecer na aba Explorar Dedicadas Compras, o que coloca seus produtos na frente de mais pessoas além dos seus seguidores. O Instagram também fornece dados sobre como seus produtos estão performando. Você pode ver quantas pessoas clicaram em um produto, quantos foram enviados para o site e muito mais. Isso pode te ajudar a ajustar sua estratégia e melhorar suas campanhas de venda. Se você quiser um vídeo sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários para prepararmos um bem especial para ajudar você. A quinta e última dica é investir em anúncios. Essa pode ser uma estratégia muito valiosa para qualquer empresa, seja grande ou pequena. O Instagram, falando português bem claro, é uma empresa como qualquer outra e que precisa lucrar. E a forma que ele consegue fazer isso é através de anúncios. Por isso, é lógico que ele dará um destaque especial para os anúncios, fazendo com que eles apareçam no feed para seus seguidores, mas também para um público ainda mais amplo que ainda não conhece seu produto. Uma das grandes vantagens de criar anúncios é que você pode mirar precisamente no seu público ideal, definir a localização, a idade, os interesses e até comportamento online. Por exemplo, se você sabe que o seu público tem o hábito de acessar as redes à noite, você pode definir seus anúncios para aparecer exatamente no horário e dia onde seu cliente estará, potencializando o seu investimento como nenhuma outra publicidade. Mas você deve estar pensando, eu acabei de começar o meu negócio, não tenho dinheiro para investir e ter resultados, como vou fazer isso? Calma! Muita gente acredita que o investimento precisa ser alto para vender bem, mas isso não é verdade. Você pode definir um orçamento diário de campanha que seja confortável para o seu bolso e também limitar o alcance da publicação para a sua localização. Além disso, quanto mais específico for a sua segmentação, mais próximo do seu cliente ideal você estará. Isso significa que mesmo com um orçamento limitado, é possível alcançar resultados significativos, especialmente se for um anúncio bem segmentado e criativo. Então, se você está pensando em dar um impulso para a sua marca, os anúncios podem ser uma excelente escolha. Com um pouco de criatividade e planejamento, você pode aumentar significativamente a visibilidade da sua empresa, engajar com o seu público e impulsionar suas vendas. E aí, gostou do vídeo? Já aplicou alguma delas no seu negócio? Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou outra dica. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como este aqui. Aproveite para seguir o Sebrae nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição. Continue com a gente, veja nossos outros vídeos aqui do lado. Clicando aqui, você vai aprender a fazer a sua primeira venda online saindo do zero. E aqui, para aprender a fazer vídeos que vendem todos os dias. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!